E aí galera, Rogério Carvalho aqui com vocês novamente e hoje a gente vai trabalhar com uma pedaleira nova, uma nova aquisição minha, que é a Boss M25 e a gente vai hoje tentar simular o timbre do Tony Ayomi, guitarrista do Black Sabbath. Vale ressaltar aqui que a gente vai tentar chegar próximo do timbre do Tony Ayomi dos tempos dos primeiros discos do Black Sabbath, Black Sabbath 1 e do Paranoid. Ok? Vamos lá. Para começar, nós vamos selecionar o nosso amplificador. Primeiro, dois cliques aqui, para entrar no modo de edição da M25. Depois, a gente vai aqui em pré-ample. Ok? Bom, o amplificador que o Tony Ayomi usava era o Lening. Na verdade, aqui não tem o Lening, mas a gente pode chegar a um tibre bem semelhante usando o Plex. E o Plex é o pre-amp de número 6 aqui. Número 6. Ok? O Drive, você põe em 50, a tonalidade em 50 e o volume em 50. Aí você segura aqui o botão do pré-ample e você vai entrar agora na equalização do amplificador. Então, aqui é o agudo, o médio e o grave. Eu gosto de botar tudo em flat, porque assim você tem um som mais próximo do que o som real do amplificador. Então, aqui é o Marshall Plex. Agora, é bom a gente dizer aqui o seguinte. Aqui o Tony Ayomi, ele percebe que o som do Plex, ele é crush. Então, ele não tem distorção suficiente para fazer aquelas bases pesadas, que eram típicas do som dos rios do Black Sabbath. Então, o Ayomi usava um Buster chamado Regmaster. O Regmaster, nada mais é do que uma caixinha de metal com um único potenciômetro de volume. Era um Buster, na verdade. A gente não tem o Regmaster aqui na EMA25, mas a gente pode chegar próximo ao tibre usando o FUS. Então, nós vamos aqui no ODDS, apertamos aqui e entramos no modo de seleção. Segundo a lista aqui da EMA25, o FUS é o número 10. Ok? Para ele funcionar como Buster, a gente tem que zerar o Drive, botar o Drive em zero. A tonalidade fica em 50, a gosto, né? Você pode botar mais ou menos de acordo com a guitarra e com o seu amplificador. E o level tem que ser no máximo para empurrar a distorção do Marshall. Perceba a diferença. Sem o Buster. Com o Buster. Ok? Perceba que o Buster dá uma empurrada, dá uma engordada no som e chega próximo daquela distorção que o planilão usava. Agora, para finalizar, basta apenas nós ligarmos aqui o Reverb para dar uma ambiência. Aperta aqui o botãozinho do Reverb. E a EMA25 tem dois Reverbs, o Room e o Raw. Eu gosto de usar o Raw, que ele é um pouco mais cheio. É o número 2. E ele só tem um controle, que é o de intensidade, que funciona aqui, nesse Knob. Eu gosto de usar em torno de 50, mais ou menos. Isso. Ok, galera. Agora, é só salvar aqui, vir em Write, apertar aqui, escolher o banco que você quer salvar. Eu vou salvar aqui no Banco 1 e apertar o Write novamente. Eu vou salvar aqui no Banco 1 e apertar 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 aqui no